Item de número 3, processo número 48500000738-2012-12 Prorrogação das tarifas da cooperativa de eletrificação rural Itu-Mairink-Seirin mediante aplicação do rito definido na resolução normativa 471-2011 Relator, diretor Edvaldo Alves Santana Esse é mais um caso como tantos outros, em que nós temos que prorrogar a tarifa da permissionária por não termos ainda a metodologia para revisão Essa prorrogação está prevista na resolução normativa 471-2011 É o relatório Procuradoria Manifestação da Procuradoria já para os próximos dois itens De fato que é simplesmente a aplicação do rito provisório previsto na resolução normativa 471 Já que haveria previsão pelo contrato de permissão de revisão tarifária agora em outubro de 2012 E por força dessa aplicação da 471, a prorrogação das tarifas Então a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria Bom, como disse antes, o artigo 3º da resolução normativa 471 Faculta a prorrogação a título provisório das tarifas Já temos feito isso em outros casos com o mesmo tipo de instrução de processo Portanto, passo direto para o dispositivo de voto Do exposto do que conta do processo aí listado, voto pela emissão de resolução Com o objetivo de prorrogar a vigência das tarifas constante dos anexos 1, 2A e 5 Da resolução normativa 471 de 2011 Até o processamento definitivo da região tarifária da Serim Definir os novos valores do quadro S Serviço cobrado com vigência 30 de outubro de 2012 a 29 de outubro de 2013 Estabelecer o valor da cota anual da CCC Aprovar o montante a partir do quadro de diferença mensal de receita Deverá ser estabelecido com recursos provenientes da CDE Decorrendo a teríba social de energia elétrica Aos consumidores integrantes das subclasses residenciais baixa renda De acordo com o artigo 6 da resolução normativa 472 de 2012 Eu voto Ok, discussão Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Dito que decidiu então prorrogar a vigência das tarifas constante dos anexos 1, 2A e 5 Da resolução 1231 de 25 de outubro de 2011 Até o processamento definitivo da revisão tarifária da cooperativa de ação rural Itumairink E a Serim com os demais detalhes colocados no voto relator